E aí, cumpadre? Olha aí, Jamaica. Beleza? Tudo tranquilo. Estou aqui na Malizinha. Malizinha, né? O que está rolando aí com a gente? Aí, uma besteirinha aí. E aí? Muda aí pra ver. Deixa eu ver aí. Minha cacoa é mesmo dessa sandália aí? Bob Esponja? Tá te mentirando, cumpadre? Parada dessa aí. O que é que a gente rolar isso aí, velho? Porra, Jamaica News? Jamaica News, olha só. Eu estava bem ligado no horário. Começou hoje, foi? Foi? Pô, deixa aí. Deixa rolar aí. Deixa rolar aí. Aumenta um pouquinho aqui. Aumenta o meu nome aí. Aí, valeu. Olá. Boa noite. O mundo quer saber quem está melhor. A coroa ou a novinha? Compadre, esse ano é das coroas ou das novinhas? Rapaz, você era segundo esse vídeo. Então, agora, palmo nela, segundo essa. Mas a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. A coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. Ela é independentemente, mete inveja na novinha, a coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. A coroa tá melhor que a novinha, a coroa tá melhor que a novinha. Ela chega no speed, mesmo estando de virante De uma noite perdida, curtindo no camarote Vê seu combo de uísque, recusa a fantasia Ela é independente, é a novinha Da nada, a novinhata Melhor que a coroa, a novinhata Melhor que essa, você gosta muito da novinhata Melhor que a coroa, a novinhata Melhor que a coroa, ela desce, desce na mão Ela desce, desce na mão Ela desce, desce na mão Desce, desce na mão A coroa, desce, desce na mão Pai, a novinha também desce, desce com carinha, assim você bate o coroa. Gente, adoro. É cansado, irmão? Boa, nessa batalha, né, o dia todo, irmão. Hoje foi pão. Cheira esse. Alguma coisa aí. Tá queimando. Tá queimando? Tá queimando, pô. Tá queimando. Boa, boa.